Mas vamos lá pro temperinho do programa Casa é Sua. Agora tá chegando aqui a Mari de Oliveira Sampaio Olímpio Verdun. Esse é novo, né? Olímpio é novo, gente. Olímpio é novo. Amiga, antes do bom dia... Ah, você não decepciona. Trava na beleza porque cestou, gente. Bom dia. Muito bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia, galera. E aí, gente? Por que vocês me contam de bom? Hoje cestou. Você que tem que contar o que é de bom. Ó, vou contar. Que eu vi no Instagram um momento que a Carla saiu... Foi lá pra casa. Você viu? E que a tonta... Vi. Que aí ela tirou aquela roupa, aquela máscara, não sei o quê. Que ela tava se achando a espertona. Mas a tonta foi lá atrás do paquerinha dela. Que falou mal dela, mas ela não viu. Enquanto ela tava no quarto... Não tinha áudio, né? Ela podia escolher seis momentos que ela queria ver e ouvir. E aí... Totó. Ganhou o ponto, né? Ganhou. Ganhou, puta certa. Eu reconheço. Já tá com 10, já. Deixa eu gastar tudo que eu guardei. Tudo que eu estudei. E aí, ela não viu e não ouviu que o namoradinho dela... É Arthur? Arthur. Que o Arthur falava e, na realidade, ele meteu o pau nela, né? Falou mal. Porém, ela não viu e daí ela voltou pra casa, se achando a espertona, a estrategista, a jogadora. E foi lá lamber o namoradinho dela, que mal sabia ela. Mas... Quebrou então, meu? Puxa, gente! Aquela menina, é Camila. Camila de Lucas. Isso, que ela deu uma sondada pra ver. Ah, mas você ouviu o que o Arthur falou? Ah, não ouviu? Então, sou eu que vou falar também. Eu sou a Camila, gente. Eu não. Desculpe, eu sou a Camila, sabe por quê? Eu tenho muitas amigas que eu fui falar alguma coisa de relacionamento, que hoje a gente não é mais amigas. Saiu como errada. Então, eu sou a Camila, que ela descubra. Até porque é um jogo. Elas são amigas? São amigas da alimenta. Ela que descubra depois. Ela que não assiste quando ela for assistir. Entendeu? Às vezes, a gente vai falar tentando ajudar e a pessoa acha que não. Então, deixa a coisa rolada. É legal que a Tati trouxe isso, porque eu trouxe justamente um babado de famoso aqui de fora, que falou sobre esse relacionamento da Carla lá dentro. Mas vamos para as notícias. Ah, mas eu só quero saber se eu ganhei um ponto. Você tá com 10 já, amiga. Você já foi a batidora. Passei de ano direto. Maravilha. Vamos lá, você trouxe Roberto Carlos? Pois é, não é uma notícia muito boa, mas trouxe Roberto Carlos. Na verdade, o irmão, o irmão mais velho dele, Lauro Braga, faleceu ontem. Puxa! Ele já estava internado no Rio de Janeiro há quatro meses. E ele já tinha meningite e teve um AVC. Então, assim, tava sofrendo, né, gente? Essa foto aí é um pouco antiga. Bem antiga. De economizar, não. Não, eu falo um pouco, sabe por quê? Porque tem cor nessa foto. Ah, é verdade. A foto antiga mesmo é aquelas preto e branco. Essa tem uns 30 anos já, coisa pela coloração aí, por aí. Verdade. Então, aí, nossos sentimentos ao rei Roberto Carlos e é toda a família. Beleza. De próximo? De próximo eu trouxe a Thais Araújo, gente. Ai, que linda. Nossa, maravilhosa, né? Sou suspeita pra falar dela, adoro, adoro o trabalho dela, a família. Ela deu uma entrevista no programa Roda Viva. Ela falou sobre a carreira, sobre a família, sobre o relacionamento com o Lázaro, que eles quase terminaram na pandemia. Sério? Quase virou estatística? Quase viraram estatística aí na pandemia. Que caca! Ela fala que o relacionamento dela, ela ama o Lázaro sempre, assim, amou, teve esse sentimento de carinho por ele, mas ela também sente um peso, como se fosse um relacionamento midiático, que eu acho que ela falou isso, assim. Que é um relacionamento de mídia. Os fãs apostam muito. Acho que eles estão juntos só por... Deposita demais um padrão. Deposita demais uma confiança, um padrão neles, por eles estarem juntos desde o início da carreira, há muito tempo. Então, ela sofre com isso, por exemplo, no... Ah, se eu terminar, é perigoso. Vai ter retaliação. Exatamente. Então, ela falou um pouco sobre isso, graças a Deus não terminaram, estão firmes e fortes. Conseguiram vencer, então, as diferenças e isso. Conseguiram passar para esses perrengues aí e segue firme. É porque a pandemia, né, ou se separou ou juntou mais. Ou teve filhos. O legal de uma DR é justamente isso, quando chega no final e os dois entram em consenso. É verdade. É verdade. Show de bola. Ela falou também do Big Brother Brasil, dessa fase de depoimentos, histórias sobre negros. O que que ela resumiu? Que são negros, sim, tipo Lumena, a Camila, só que eles são diferentes. São da mesma raça, mas são diferentes, são pessoas diferentes, pensam diferente. Ela falou isso pelas barbaridades, pelas coisas, assim, inadmissíveis que as pessoas lá dentro da casa falavam, por ser negros e tudo mais, né? Fora da casinha, né? Totalmente. Então, ela falou que sim, são uma raça, são negros, são do mesmo ali, da mesma cor, mas são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e propósitos diferentes. Acabou abusando, né? Muito legal. E agora, no assunto que a Tati entrou, vamos falar de Rafa Kalimann. Certo. Ela que falou assim, ó, gente, eu não julgo Carla, né, pelo relacionamento dela com o Arthur, porque eu também já fui trouxa. Então, assim, ela quis dizer o quê? Que atire a primeira pedra quem nunca foi trouxa. Simples assim. E ela realmente, quem acompanha ela, na verdade, eu acompanho ela, mas eu até falei aqui que até esses dias, eu não sabia que ela era casada com o Rodolfo, do que tá no Big Brother. E ele traiu ela. Então, é exatamente por isso que ela fala que não julga a Carla, porque ela já foi trouxa uma vez na vida. Mas quem nunca, né, gente? Mas quem nunca, né? Acontece, acontece. E no Big Brother Brasil, prova do líder ontem, uma prova de resistência. Você foi ontem, hoje é sexta. Tô achando que hoje é quinta. Ó, já vai perder esse ponto, hein? Eu me confundi no ponto. Ele já tá torcendo pra você perder o ponto, amiga. Por um instante, eu achei que ontem fosse quarta. Hoje é quinta. Tô falando que é sexta-feira, desde o começo do programa. Tá, tô dormindo o ponto. Acontece, Tó, tá dando tilt aqui. Vai, conta. Mas é isso, ontem teve prova do líder, uma prova da gilete, uma prova de resistência e agilidade, que eles tinham que correr, tinha que ter um equilibriozinho ali na passarela. Os primeiros a deixar a prova foram Gil e Sara, graças a Deus. Se um dia eu gostei deles, eu não me lembro, mas tudo bem. Mentira. Você não é a primeira pessoa que eu vejo falar isso. É decepção total. Inclusive, na chegada da Carla Dias na casa, foi um desespero. Um desespero. Pegou o rabinho. Nossa, era rir e chorar ao mesmo tempo, de tanto desespero ali. Poxa. Pois é. Mas, enfim, aconteceu a prova, terminou agora pela manhã. Os vencedores, é o Rodolfo... Passaram a noite nessa prova? A noite, sim. Eles tinham que ficar ali com a gilete na mão. Eles estavam com uma, tipo, uma gilete enorme na mão. Eles tinham que atravessar essa passarela trocando. E tem, tipo, um cronômetro, tipo, 20 segundos. Se ficou na passarela, se não chegou lá do outro lado, se não passou a gilete pro outro coleguinha, desclassificados. Então, os últimos a saírem e liderança, de novo, é o Rodolfo e o Fiuk. Mas, como o Rodolfo foi líder dessa vez, acredito que ele dá a liderança pro Fiuk e ganha os 20 mil reais, que é... Aí faz parte dos vencedores. Eu pegava os 20 mil já. Eu também. Que se eu sair semana que vem, sai com 20 mil no bolso. Pois, é. Eu também penso assim. Porque vai saber o dia da manhã, né? Ah, nunca semana. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E é isso aí, né? Eu... É aquela história. Um passarinho na mão do que dois morros. Exatamente. É verdade. Mas trata bem do bichinho. Trata bem. Você sabe. Ontem, antes de começar a prova, o Tiago já distribuiu os prêmios dos quatro que estavam no Paredão, que era lá, Veto, Voto com Peso, que é do Arthur. O Caio, ele teria, ele era obrigatório a participar da prova. Porque, assim, é um prêmio que ele ganhou por ter ido no Paredão lá dos quatro. Porém, ele tá com o pé lesionado. Então, como era uma prova de agilidade, tinha que correr, ele não podia participar. Então, o Big Brother vetou ele e pediu pra ele escolher uma pessoa que o representasse, que não poderia ser vetado pelo líder, né? Pra não participar da prova. E eu achei engraçado que ele escolheu o Projota, né? Não entendi, assim, muito bem essa escolha dele. Eu acho que ele... Não sei se ele não raciocinou, porque, assim, vamos supor que eu não posso participar da prova e eu tenho uma amiga ali que é a Tati. Ela sempre tá comigo. Então, ela pode participar. Ela me representa. Tá certo que o Rodolfo já ia participar de um jeito ou de outro ali. Mas eu acho que ele podia indicar a Sara, porque agora eles estão, assim, bem próximos, né? Mas não, ele indicou o Projota. O Projota, que foi a desenvoltura dele. É, não entendi também. Deixou a desejar, porque não ganhou. Se foi uma estratégia ou não, né? Mas, enfim. O Projota, que foi uma estratégia ou não, né? O Projota, que foi uma estratégia ou não, né? O Projota, que foi uma estratégia ou não, né?